O carnaval é salvos, na alta madrugada, no muro encolada, no bloco a marcha regresso E era o sucesso dos tempos ideais, do velho Raul Fora A Deus a Deus me ajeite, e já cantamos bastante, no meu dia eu não vencia, e já lá sonhar, ao som da triste melodia Saudade, saudade tão grande, saudade que eu sinto muito a quase matura, uma vida fracando tesoura, que as duas refletas de lar Uma vida de pontos tão maracacujá, tardado, cheguei na cidade, cansado, cantando e cantando e no ar E que adianta, se o Recife está longe, a saudade é tão grande, deu até me barato Parece que o rei, palpite, eu tô lá no par, no laranja, fazia colar, Recife está perto de mim Parece que o rei, palpite, eu tô lá na calcada, na alta madrugada, que as duas refletas de lar Todo Recife com vontade de chorar O rio passa levando a casa do alto mar Quem lhe não passa é da vontade de chorar Todo Recife com óculos e com saudade Todo Recife com vontade de chorar O rio passa levando a casa do alto mar Quem lhe não passa é da vontade de chorar Recife com óculos e com saudade Na feira e tumba, na hora que é cristão E o rei de rosa e que nem nada o reinarão Afeito me mande um cartão O antiga harmonia Para não passar, para não passar de caminhão Não me canta dois de milha Eu penso em relação entre a terra e todos os três Eu penso em relação entre a terra e todos os três Eu penso em relação entre a terra e todos os três Não me canta dois de milha Um copo a mais é um sonho que me faz, pastoria, vida, sim do ar, é lindo ver o dia amanhecer, um dia hoje pastoria, dizendo bem que eu resisti bem, o carnaval melhor do meu Brasil. O que é que eu vou ficar, a sua cabeça nunca vai sair, se depois que ele desce lá, o seu povo vai se despedir, o regresso que não vai voltar, suas pastoras vão ter vida, não deixe não que o nosso campeão, pague no peito a dor de não ganar. Um copo a mais é um sonho que me faz, pastoria, vida, sim do ar, é lindo ver o dia amanhecer, um dia hoje pastoria, dizendo bem que eu resisti bem, o carnaval melhor do meu Brasil. Um copo a mais é um sonho que me faz, pastoria, vida, sim do ar, é lindo ver o dia amanhecer, um dia hoje pastoria, vida, sim do ar, é lindo ver o dia amanhecer, um dia hoje pastoria, vida, sim do ar, é lindo ver o dia amanhecer,